Olá, amores! Tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com vocês todos que estão me vendo estejam tudo bem também. Chegando essas alergias do meu rosto, né? Que não passa. Não sei o que eu faço, mas está tudo bem. Bom, meus cabelos estão assim, maravilhosos, com a nutrição que eu fiz, com o Kereme, o Antene, 3 minutos milagrosos. Se você ainda não conferiu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima, para vocês estarem conferindo, tá bom? Bom, hoje eu vim aqui, está explicando, tá? Mais algumas diquinhas que vai ter no canal sobre o crescimento capilar. Hoje eu vim ensinar um tônico, tá? Um novo tônico, tá? Para crescimento capilar, para acelerar o nosso crescimento capilar. Então, vai ser um tônico, diferente do outro que eu ensinei, do projeto Crescendo com a Carla 1. Então, eu vou explicar um pouquinho das duas ervas que nós vamos usar nele. Se eu ouvi algum barulho, desconsidere. O alecrim. Gente, o alecrim, vou pegar aqui. O alecrim, esse que nós compramos nas casas de produtos naturais, ele vai estar sempre presente aqui no canal, tá? Porque o alecrim, ele é um santo remédio. É uma erva muito poderosa, tá? Fiz uma colinha para estar passando para vocês, para vocês ficarem bem informados dos benefícios do alecrim. Sendo que eu já falei no meu primeiro shampoo que eu fiz de alecrim, tá? Mas eu vou estar explicando novamente. Então, eu vou olhar para cá de vez em quando, porque eu vou estar, é muita coisa e eu não gravo tudo, né? Nossa, também, né? A cabeça da gente também esgota de tanta coisa. Vou estar explicando para vocês cada um. Então, nós vamos usar o alecrim, tá? O alecrim, ele ativa a circulação sanguínea, fortalece os cabelos, ele trata, ele é anti-caspa, ele auxilia no crescimento, é rico em vitaminas B2, B6, A6, tá? Magnésio, fósforo, zinco, cálcio e outras. Então, ele limpa bastante o couro cabeludo. Às vezes fica aquela massinha no couro cabeludo da gente, porque a gente passa muito creme, muito óleo. Então, o que acontece? Acaba entupindo o folículo de nosso couro cabeludo. E isso pode estar causando muita queda, porque o couro cabeludo precisa estar sempre limpinho, porque ele precisa estar respirando, tá? E esses folículos estando desobstruídos ou ele estando limpinho, então, o que acontece? O nosso cabelo vai conseguir sair e crescer. Mais ou menos isso, espero que vocês tenham entendido. Então, o couro da cabeça da gente tem que estar sempre limpinho. A gente faz uma equitação, você faz algum cronograma capilar, como eu, a gente faz a hidratação, faz a nutrição e a uma equitação, então, junta muito, muito resíduo no couro da cabeça. Então, mesmo a gente usando o shampoo de resíduo, não é a mesma coisa do tônico, tá? Ele vai limpar, só que o tônico, além de limpar, ele vai auxiliar no crescimento. E outra erva também que nós vamos usar, que é muito importante, vou estar passando para vocês o benefício, a minha câmera mexendo, né? Ô, pessoa desastrada! É o chá verde. Para regime, cara? É, ele é para regime também, né? Eu nunca tomei, além de precisar, né? Só que ele é muito bom para o cabelo, eu estive pesquisando na internet, pesquisei bastante. Ele fortifica o cabelo, o chá verde. Ele também combate a caspa. Ele ajuda deixando os fios fortes. Ele tem vitamina B1, vitamina B2, a C e a E, tá? Ele deixa os cabelos limpinhos e soltinhos. Ele também é um selante capilar. Ele também é um selante de cutículas. Então, às vezes, nós lavamos o cabelo com shampoo e as cutículas ficam abertas. Ele também pode estar sendo usado como um selante capilar, assim como vinagre de maçã. Ele diminui as pontas duplas, traz brilho ao cabelo, assim também como o alecrim. Eu uso o meu de alecrim, ó. Meu cabelo está super brilhoso. Já estou no meu segundo de after. Então, as ervas é muito boa. E ele também é antioxidante capilar. Diminui as pontas duplas e traz muito brilho ao cabelo, assim também como o alecrim. Fortalece os folículos capilares. Esses folículos que eu falei, que não pode estar obstruído, entupido, porque senão vai causar queda e vai dar caspa também. Fora outros problemas que também pode dar no couro cabeludo. Ele também é responsável pelo surgimento de novos fios. Então, os fios do cabelo vão ficar fortes e nutridos. Então, eu expliquei, assim, um resuminho para vocês das duas ervas, né, que nós vamos usar para fazer o tônico. E agora eu vou fazer o passo a passo com vocês como fazer o tônico. Lembrando que o projeto 1, crescendo com a Carla, e o projeto 2 não são indicados para as mulheres gestantes, lactantes, tá? Porque as ervas a gente, às vezes, não dá nada, mas tem muito poder. As ervas já são usadas há muito tempo, né? Há muito tempo. Os índios usavam, usam até hoje. O poder dela é curativo. Então, nós devemos ficar muito atentos às ervas que nós utilizamos, tá? Principalmente no cabelo, ao ingerir, igual o alecrim. O alecrim pode ser ingerido. Eu tomo um chazinho de alecrim, é muito gostoso. Mas só tem que ter um controle de tudo na vida que a gente toma ou passa no cabelo. Ou qualquer circunstância de nossa vida, nós temos que ter um controle. Então, nos cabelos é a mesma coisa. Então, chega de falação, né, Carla? E vamos ao tônico. Vamos lá. O passo a passo. Ah, eu já ia esquecendo. Se ainda não é inscrito no canal, inscrevam-se aí, embaixo, no botãozinho vermelho. Ative as notificações. Deixe seu like para o crescimento de nosso canal. E compartilhe o vídeo com amigos que estão com problema de crescimento, problema de caspa, com problema de queda, né? Problema de queda também. Então, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês o passo a passo desse tônico. Vou ensinar pra vocês o passo a passo desse tônico. Nela, eu vou colocar 200 ml de água. Vou colocar uma colher de alecrim. E uma colher desse chá verde. E vou deixar ferver até abrir fervura. Aí eu vou desligar. Então, eu fervi essa erva. Agora eu vou botar coando. E ficou desta cor aqui. O tônico ficou assim, ainda tá quente. Ficou desta cor. Vou botar colocando numa garrafa escura, pra não perder os seus nutrientes, a erva. Ó. Coloquei todinha dentro dessa garrafinha. A garrafinha velha que eu tinha, cheiro o rótulo, ó. Vou colocar uma tampinha. Se você não tiver uma garrafinha da cor escura, pode estar colocando dentro de um frasco que não seja transparente. Como é este potinho. Como que a gente vai estar utilizando esse tônico? Toda vez que nós lavarmos os cabelos com shampoo normal, nós vamos pegar esse tônico, fazer massagem, massagiar bem, jogar no comprimento. Pode colocar ele num borrifador também. Dá pra facilitar. Eu gosto assim. Lavei meu cabelo. Tirei bastante a água dele. Quando ele estiver bem úmido, sem estar pingando, né? Nem nada. Eu abaixo a cabeça, jogo nele. E faço bastante massagem. Tem pessoas que preferem borrifador. Então vocês façam do jeito que for conveniente pra vocês, que for mais fácil. Aí faz bastante massagem. E puxa pros fios também. Pode passar nos fios também. Porque ele é hidratante, chá verde também. E ele é nutritivo, como eu disse. E deixe secar. Se você usa um creme pra finalizar, você passa seu creme normalmente. Tá? E se você não passa nenhum creme nem nada, você pode deixar seu cabelo secar naturalmente. Você pode estar usando esse tônico três vezes na semana. Lembrando também que é alérgico a alguma erva. Tá testando antes, tá gente? Na pele, na superfície aqui, ó. Que é a pele bem fininha. Semelhante a de um bebê aqui. Essa pele nossa, essa parte do corpo. Passando e vê se você não é alérgico. A dica foi essa. Do nosso tônico. Fortalecedor, hidratante. E um tônico para crescimento capilar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Inscrever-se no canal. Ative aí o sininho que vai vir mais dicas de crescimento. Para você ficar por dentro. E divar com seus cabelos grandes. E bem nutridos. Tá bom? Beijos a todos que estão me assistindo. A todos os inscritos que estão chegando aí. Sejam bem-vindos. Fiquem com Deus, ó. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.